Não há dúvida do significado de uma reunião como esta. Claro que o Brasil vive novos tempos, senhor presidente. E desde a década de 30 até agora, foram horas de glória e horas dolorosas de sofrimento. E na história desse país, como na história da humanidade, a figura de Luiz Carlos Prestes se impõe ao respeito e admiração de toda a humanidade. Podemos concordar ou discordar de suas ideias, principalmente porque ele era absolutamente apaixonado por aquilo que defendia. A capacidade de lutar, o idealismo, nas horas mais dramáticas e mais difíceis, ele se assumir e lutar por aquilo que ele defendia. Tenho muito orgulho de dizer que foi lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, que o Gaúcho prestes, lá de São Luiz Gonzaga, e lançou uma caminhada sobre muitos aspectos reconhecidos por todos, uma caminhada mais histórica e mais intensa já feita na história da humanidade. Ele tinha tudo. Ele era o grande nome, respeitado com credibilidade absoluta por todos os que estavam no poder ou e se preparavam para assumir o poder, fiéis às suas ideias, identificado com os seus princípios. E, de um modo especial, na caminhada que a gente fala, que a gente discute o que ele fez por todo o interior do Brasil, quando ele, lá no Rio de Janeiro, tomou conhecimento da existência do verdadeiro Brasil, da fome, da miséria, da injustiça. Quando ele tomou conhecimento que, de certa forma, os que lutavam aqui, tenentismo, de um lado, de outro, as modificações poderiam significar absoluta a mesma coisa. Ele teve coragem, tomou posição, sofreu, lutou a favor dele a célebre causa em que ele, defendido por um extraordinário criminalista brasileiro, que invocou o Código de Defesa dos Animais para poder defender a vida e a integridade de preços. Acho que essa casa, hoje, pratica um ato muito bonito, senhor presidente. Lamentavelmente, se nós olharmos para trás, no Senado da República, na sua história, são muitos raros, talvez, os dias e os momentos que nem esses. Vivemos caçações, vivemos atos institucionais, vivemos atos que fecharam o Congresso, vivemos um Senado cercado por tropas militares, vivemos a imposição, vivemos o Senado assustado caçar o mandato do presidente, que é o presidente João Goulart, que estava em pleno Brasil e, no entanto, foi afastado, considerado em lugar incerto e não sabível. Esse, talvez, seja um dos momentos mais bonitos da história dessa casa, senhor presidente. Singelo, 50 anos depois, no peso das coisas materiais sem significado, mas no peso do valor histórico de grande importância. haverá de se, no futuro, escrever a história do Brasil e, quando se escrever, daqui para adiante, a real história do Brasil, se haverá de dizer. Foi naquele dia, foi exatamente naquele dia, naquela quarta-feira, que, sob a presidência do Dr. Presidente Renan, o Senado se reuniu e devolveu o mandato de Luiz Carlos Prestes e devolveu o mandato de seu suplente companheiro Sherman. isso é muito bom, isso nos deixa muito grato, isso nos deixa em paz com a nossa consciência, que possamos divergir, debater, analisar, que bom que isso aconteça, mas que possamos fazer no terreno das ideias, no respeito para aquilo que é mais importante. de certa forma, Prestes, ao longo de sua luta e vendo hoje, haverá de reconhecer que muito daquilo pelo qual ele lutava e era considerado criminoso e era perseguido, hoje se reconhece com direitos naturais da pessoa humana, que nasceu com direito ao trabalho digno, o trabalho a comer, o trabalho a viver, o trabalho a democracia e o trabalho a liberdade. Eu cumprimento a Vossa Excelência e, de modo muito especial, ao prestado e querido líder do PCdoB por a realização dessa homenagem. A Sua Excelência, Senhora Viúva, um abraço muito fraterno. A Senhora, que teve longas noites e madrugadas incontáveis de dor e de tristeza, deve viver nesse momento um momento de paz e de encantamento, que serve ao seu espírito e ao seu sentimento de que a justiça sempre termina por vencer. Muito obrigado. 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 Obrigado.